Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como limpar o cache do aplicativo Mesário ou como aparece aqui depois que você instala ele, Mesários, no celular. É muito fácil fazer isso, eu estou usando um celular Samsung para fazer este vídeo. Se o seu celular for de outro modelo, de outra marca, pode ser um pouco diferente, mas segue o vídeo aí que ele pode te ajudar, ok? Bom, você vai clicar e segurar em cima do aplicativo e vai clicar no izinho que apareceu no canto superior direito. Clica no izinho. Aqui você procura por armazenamento. Em alguns celulares o limpar cache já aparece por aqui mesmo, tá? Mas aqui no Samsung você clica em armazenamento e aqui embaixo no canto inferior direito você clica em limpar cache pronto. Não tem segredo. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!